Ao vivo com Silmar Cesar Miller e os destaques do mercado nesse momento. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Como é que segue aí hoje? Bom, mercado hoje, do mercado de câmbio aqui com dó subindo, 0,4% está encostando nos R$ 5,00, R$ 4,99 nesse momento. Mercado de ações com pequena queda, 0,3% no índice Bovespa, a nossa B3. Aqui em São Paulo. Mercado de petróleo praticamente estável, subindo um pouquinho o petróleo tipo Brent, que é referência aqui para o nosso, também da Petrobras. Alta de 0,1%, R$ 83,70 o barril, contrato para entrega em abril. Mercado de combate agrícola com predominância de quedas, quedas quase generalizadas, especialmente dos grãos. Só já ensaiou uma alta onda, fechou com pequena valorização, hoje volta a cair. E refletindo aí a ampla oferta aqui na própria América do Sul, com o avanço da colheita brasileira, mesmo com safra menor, o problema é que tem soja nova chegando ao mercado e a safra argentina é boa, também vai começar a colheita daqui a pouco. Então, soja caindo de novo, 1,1%, milho cai 0,6%, trigo também 0,5%. Na bolsa de Nova York caiu o algodão, que subiu bem ontem, está descontando hoje 2,2%. Açúcar bruto também começa a cair bastante, 3,3%. O mercado estável nos últimos dias, agora com queda nesta quinta-feira. Açúcar laranja também caiu um pouco, 0,6%. Na contramão aqui, temos uma alta dos preços do café arábica, 0,1%, e também do cacau, que é um mercado que segue com cotações muito aquecidas aqui, um mercado muito aquecido, com cotações batendo recordes sobre récordes, subindo agora 1,9%. Boi gordo, mercado futuro da B3, caiu ontem e hoje está dando uma estabilizada, está bem, nesse momento. Bom, e aproveitando aí o caminho das commodities, a produção de soja no Brasil deve alcançar 153,8 milhões de toneladas nessa safra. Em relação aos números da última estimativa, foi uma revisão para baixo, apesar da redução à quantidade de soja em grão a ser processada, segue a mesma, estimada em 54,5 milhões de toneladas. Já o farelo, a produção do farelo de soja deve ser de 41,7 milhões de toneladas e a de óleo, 11 milhões de toneladas. Claro, esses números todos, se se confirmar aí, os 153 milhões de toneladas geral, que até agora não tem muito acordo ainda. Há dissidência, há quem não concorde. A BIOV, claro, representa as indústrias, a parte compradora do mercado, normalmente é mais conservadora aqui em termos de avaliações de safra. reduziu um pouco aqui, mas continua um número muito acima das demais consultorias e também do ponto de vista dos produtores. Então, para dar um exemplo aqui, a BIOV com 153 milhões de toneladas, a ProSoja, que representa os produtores, com 135. Você tem uma diferença aqui de quase 20 milhões de toneladas entre um estimativo e outro. Isso não faz nenhum sentido, né? Acho que os dois extremos aqui estão puxando um pouco demais essas estatísticas. Então, o que se tem aqui como mais concreto, pelo menos como referência para o momento, são as estimativas do setor privado, as consultorias. E aí existe um certo consenso. A maior parte das consultorias estão em uma faixa de 145 a 149 milhões de toneladas, não mais do que isso. Então, esse é o consenso atual. E aqui, a própria Conab, aqui no Brasil, também tem um número abaixo de 150 milhões de toneladas, que é o caso da última estimativa divulgada agora, no início de fevereiro. Possivelmente, a Conab vai reduzir um pouco mais essa estimativa, que é de 149, talvez aí para uma faixa de maior consenso com as próprias consultorias privadas, que sempre andam na frente nesse tipo de estimativa, tá vendo? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos ficar no meio aqui para ter uma referência do que é o tamanho da safra brasileira, que, de qualquer forma, é bem menor que a do ano passado, por conta do clima, que não ajudou dessa vez. Nem nada, não conhece, mas é do nosso tempo, né? Aquele resultado da loteria esportiva naquele programa de domingo, né? Famoso na televisão. Então, era assim. Coluna 1, a biove. Coluna 2, a prossoja. Coluna do meio, zebra. É mais ou menos para ele, tá aí. A taxa de desocupação do trimestre, encerrada em janeiro, vamos falar aí de desemprego e emprego, ficou em 7,6% estável em relação ao trimestre anterior. Cerca de 8,3 milhões de pessoas estavam procurando emprego no período analisado pelo IBGE. Movimento de estabilidade no mercado. Ao que especialistas atribuem a sazonalidade típica do período. A desocupação tende a diminuir no final do ano com as vagas temporárias que são criadas e volta a crescer nos primeiros meses do ano. O que deve refletir nos resultados da próxima pesquisa nacional por amostra de domicílios. Neste cenário, a população ocupada no Brasil chegou a 11 milhões de trabalhadores, com alta de 0,4% em relação ao último trimestre. As atividades que puxaram a alta foram transporte, armazenagem e correio, informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Já a ocupação no grupo da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura recuou nas duas comparações, menos 6% em relação ao último trimestre móvel e menos 7% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente nas lavouras de milho, mandioca e café. O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado cresceu 1%, enquanto as pessoas que trabalham sem carteira assinada, por conta própria ou na informalidade, ficou estável. Bom, Silmar, segue mais ou menos aí na mesma, né? O número praticamente se repete e aí nos empregos agrícolas vai dependendo muito aí da sazonalidade dos produtos, safra, entre sai, aumenta ou diminui, deve aumentar aí para frente com o café que vai entrar em maio já para o seu período de colheita. E alguns setores se destacando aí, empregando gente. Até brinquei aqui com o nosso pessoal, setor de comunicação está aí no que empregou gente. A gente estava sem estagiário até pouco tempo, agora já temos a Malu aqui. Geramos uma vaga de emprego também. Está bem. Olha, o índice veio até um pouco melhor do que algumas estimativas que vêm sendo divulgadas aí pelas agências de notícias que consultam aqui especialistas nessa área. Veio 7,6%. A média das expectativas estava em 7,8% de desocupação, ou seja, desemprego aqui no país. Então, veio até, diria que é um dado positivo nesse sentido. Por outro lado, tem um fator que me chamou a atenção aqui, que é o salário médio do trabalhador empregado de R$ 3.078. É pouco, mas representa um aumento de 1,6% no trimestre, em relação ao trimestre anterior, e 3,8% sobre o mesmo trimestre equivalente lá um ano atrás. E é o melhor salário real, ou seja, a descontada inflação, desde 2012. Ou seja, não é muita coisa, mas é uma boa notícia, né? Está bem. O salário também acompanhando aqui a queda do desemprego aqui no país. Já chegou a 14%, não faz muito tempo, né? Lá no tempo da pandemia. Então, é uma melhora que eu diria que me chamou a atenção. Por outro lado, tem um detalhe aqui que continua me incomodando, que é o tamanho dos informais, que continua muito grande ali. 39% da força de trabalho são chamados informais. Aqueles que não têm carteira assinada, consequentemente, não têm como se aposentar de forma oficial, quando ficarem mais velhos, não tiverem mais emprego. Então, esse índice continua muito elevado. 39% significa 39 milhões de pessoas, ou seja, nessa categoria. Não é pouca coisa e isso realmente continua chamando a atenção. Esses números são realmente preocupantes, porque são as pessoas que não estão dentro do seguro social, são as pessoas que não pagam impostos, elas estão totalmente na informalidade ou na clandestinidade. levando em consideração que a pesquisa conta com as pessoas que procuraram emprego e não acharam ou as que foram registradas. Porque tem aquele outro contingente, que são os que desistiram. Esses não são... Os desalentados. Desalentados, exatamente. Pode ser que algum desalentado esteja na informalidade, mas não necessariamente, porque o número de moradores de rua aumentou significativamente nas cidades do Brasil e principalmente nas grandes cidades. Esse dado foi divulgado esta semana ainda pelo IBGE. E esse aumento aí no salário médio é interessante. E temos também outras gerações de emprego. Eu vinha vindo para cá no rádio e ouvindo o noticiário que a Caixa Econômica Federal está abrindo as inscrições para o seu próximo concurso. Vai contratar acho que 4.400 pessoas com salários que podem chegar, cargos médios e cargos superiores. Estudo médio, estudo superior. Com salários que podem chegar até 14.400, 14.500, dependendo da graduação da pessoa. É um número significativo também de uma grande instituição financeira do Brasil. Sem dúvida nenhuma também. Chama atenção realmente esses concursos que estão começando a aparecer com mais frequência agora, não só o da Caixa, mas também vários outros. Ou seja, é uma forma também de dar uma movimentada no setor de emprego, por parte do setor público. É o caso da Caixa, que faz parte do governo, é um órgão do próprio governo federal. Portanto, abrindo oportunidades de trabalho, que é muito bem-vindo depois desse período longo que a gente passou com o desemprego lá nas alturas. Começou lá com a questão da pandemia do coronavírus. E é uma... Também é uma carreira... É um trabalho de carreira, né? Porque funcionários dessas instituições caixas, Banco do Brasil, seguem até a aposentadoria, via de regra. A não ser que aconteça alguma coisa. Mas agora nós vamos caçar os super-ricos, porque no mundo ninguém quer mais super-rico. O super-rico agora está vivendo com a corda no pescoço. Na reunião com o ministro de Finanças do G20 em São Paulo, o ministro Fernando Haddad defendeu a criação de um imposto local, não, global, para os super-ricos. Fernando Haddad participou por videoconferência. Ele defendeu as prioridades do Brasil, que pela primeira vez ocupa a presidência do G20. Entre as propostas está uma aliança do mundo contra a fome, a pobreza e as mudanças climáticas. Fernando Haddad disse ainda que não há ganhadores no que ele chamou de atual crise da globalização. Segundo ele, por mais que as nações mais pobres paguem um preço mais alto, é uma ilusão pensar que os países mais ricos podem dar as costas para o mundo e pensar apenas em soluções nacionais. Haddad defendeu ainda a criação de um imposto global para as grandes riquezas. Chegamos a uma situação insustentável em que o 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os dois terços mais pobres da humanidade. Na abertura do encontro ontem, ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que o Brasil está bem posicionado para o processo de redução de emissões de carbono e que a matriz de energia limpa do país pode ser um grande ativo nas negociações entre empresas e países. Há uma grande oportunidade para o Brasil se tornar cada vez mais integrado nas cadeias de valor globais e os Estados Unidos vão ser um parceiro sólido para o Brasil nesse esforço. A reunião dos ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20 em São Paulo termina nesta quinta-feira. Bom, Silmar, a ordem, então, é caça aos super-ricos. Ninguém gosta de super-rico, mas o mundo, desde que é o mundo, e a humanidade, desde que é a humanidade, mesmo que lá na Idade da Pedra um homem da caverna tinha uma carcaça para comer e o outro não tinha nada, passava fome, esse que caçou e tinha uma carcaça era um super-rico. Mas se ele bobeasse, o outro ia entrar na caverna dele e ia roubar parte ou toda a comida dele. Pois é, Tavi, é uma luta, até agora mesmo tem sido uma luta em glória, esse tipo de proposta de política de taxação dos mais ricos. Começa pelos próprios países, né? Existe uma desigualdade imensa entre os próprios países, países muito ricos e países muito pobres, né? Isso é uma característica que continua acontecendo no mundo inteiro, não mudou quase nada, né? E também dentro dessas populações, desses países, nós temos aí os super-ricos e que são sempre minoria, né? Em relação ao total da população. Me citam um dado aqui, 1% dos mais ricos detêm 43% dos ativos financeiros globais. Pode ser. Mas é complicado isso aí. Não vai ser fácil criar uma taxação global contra os chamados super-ricos. E, na verdade, é o seguinte, eles... Na verdade, não é que eles não pagam imposto, é que eles têm condições aqui de ter uma espécie de desconto naquilo que fazem, em termos de mistura do que recebe, o que contribuem também, seja gerando, investindo em negócios, seja investindo em caridade também, que tem muito disso, né? No super-ricos investe bastante nesse sentido. Fica muito difícil você saber exatamente o que sobra de tudo isso que eles produzem, em termos de riqueza. Ou seja, o que sobra para poder, realmente, taxar. Não tem condição de taxar muito diretamente a receita bruta. Tem que ser mais pelo lado líquido, né? Então, é uma situação bastante complicada. Isso tem mil maneiras aí de burlar a tributação, burlar o fisco. Então, é difícil. Uma tentativa, mais uma tentativa aqui. Vai propor isso dentro do âmbito do G20, que exatamente reúne as economias mais ricas do mundo. Vamos ver se isso cola. E se isso resolve, efetivamente. Não sei se isso realmente pode ter o efeito que o ministro alega que pode ter em termos de melhora da distribuição de renda em termos globais. Não é tanto dinheiro assim que é girado por esses super-ricos que possa resolver a situação da fome e da pobreza no mundo. É um ponto de interrogação. Muito pelo contrário. É uma utopia. Mesmo porque o nosso governo é um governo de esquerda, o nosso ministro é o ministro de um partido de esquerda, e mesmo nos países onde a esquerda é predominante, ou até num lado mais radical no comunismo, também existem os super-ricos. A China tem os seus super-ricos. A Rússia tem os seus super-ricos. Os países asiáticos comunistas têm os seus super-ricos. Então, é tudo uma... E eles são geradores de emprego também. São investidores. São... Sei lá. Enfim. Ontem mesmo, curiosamente, aproveitando... Ah, em tempo, hein? Agora o ministro negativado para a Covid-19. Está todo mundo por aí com Covid. Está uma onda de Covid. E hoje eu estava lendo no Globo, a chikungunya mata muito mais do que as pessoas imaginam. Tem gente que acha que só a dengue e a Covid matam. Dizem que a chikungunya mata para caramba também. Estamos bem, viu? Mas, curiosamente, ontem eu estava almoçando com um amigo que já... Brasileiro, mas não está mais aqui. Tem dois anos que ele está na Ásia e está no Vietnã. Ele é piloto de avião comercial, de jato comercial. Aliás, um jato caríssimo que tem alguns aqui no Brasil, aquele jato da Dassault, né? Acho que 40 milhões de dólares. Mas esse jato pertence a um empresário que está na faixa dos ricos no Vietnã. O Vietnã, que é um país comunista, governado por um comitê comunista, assim como a China. Então, a China também tem os seus super ricos. E ele me contava coisas do Vietnã. O Vietnã, depois do pós-guerra, o Vietnã hoje está até se aproximando dos Estados Unidos para comércio. Voltando. É muito parceiro da China e o Vietnã é uma oportunidade de negócio incrível. O Vietnã está aberto para empresas, para empresários, para tudo. Porque precisa atualizar o país e todo o sistema de infraestrutura do país ainda é caótico. É um país pobre ainda. Sistema de coleta de lixo, por exemplo. Sistema de distribuição de água, de esgoto. É um país pós-guerra. Mas que, mesmo assim, é um dos maiores crescimentos de renda per capita do mundo. Do mundo. E eles têm planos para até 2 mil... Ele me contava. Eles têm planos para até 2029 aumentar ainda mais isso e para 2050 colocar num patamar ainda melhor. Apesar de muita gente ainda não ter coleta de lixo. E, às vezes, você vê uma fumacinha saindo num canto ou no outro. Um foguinho saindo porque tem que queimar. O mundo tem umas coisas que você não imagina, né? Aí você tem o lado dos super-ricos, o lado da movimentação da economia, mas, mesmo lá, também, às vezes, algum super-rico dá uma escorregada na banana, como na China, como na Rússia, etc. E aí, ó... Mas é um país de grandes oportunidades. E o Vietnã, que ainda é um país agrícola. O café robusto do Vietnã é um dos grandes produtos de lá. E o principal é o arroz, o maior produtor mundial de arroz. Mas é interessante você conhecer como é que funciona o mundo em outros lugares, né? Sem dúvida nenhuma, também. Você citou aqui um exemplo também que chama a atenção, que é o caso da China. A China tem muitos bilionários, né? Ou seja, riquíssimos aqui. E é um país comunista, né? Então, você veja que, mesmo em um país comunista, a dificuldade de você equilibrar a renda entre a população geral do país. Você imagina levar isso em termos globais, como que era o ministro Haddad. Não vai ser uma tarefa muito fácil, não. Só para dar continuidade, só para dar continuidade, a gente não defende países, governos ditatoriais, ou governos que se fecham em torno do seu grupo. Na China, para você ser milionário, você tem que estar no grupo do Partido Comunista. No Vietnã, no Cambódia, mesma coisa. Se você não for da turma, as oportunidades não aparecem. Agora, me parece que, às vezes, esses países que têm regimes ditatoriais duros e fechados conseguem entregar resultados sociais, quando querem, melhores do que governos abertos, que não conseguem cumprir metas sociais que prometem fazer durante campanhas eleitorais. E não estou falando nem de um nem de outro. Estou falando de muitos, muitos pelo mundo democrático. Você não percebe isso? Não, a ditadura é mais fácil, não está vendo? Não tem muita discussão, não é? Então, realmente, eles têm condições de apresentar resultados, muitas vezes, melhores. O que temos aqui é isso. Quer, quer, não quer, é contrato do Windows. Aceita ou aceita? Por aí. Onde está para baixo. Mas é isso aí. Mas diz que são países que têm oportunidades incríveis, incríveis lá na... Balásia é outro país sensacional, Cambódia também, Vietnã. São países que querem crescer, querem se modernizar, e eles nascem nesse novo modelo, dessa nova democracia comunista, o comunismo democrático, que não tem nada a ver com os nossos regimes aqui ocidentais. São completamente diferentes, e é um novo modelo de economia que está crescendo. Agora, Filipina diz que é uma bagunça, né? É um país que está chamando bastante atenção em termos de crescimento. É Indonésia, tá vendo? É um país que tem uma população um pouco maior que a do Brasil, né? É um país extremamente pobre, não faz muito tempo. Nos últimos 30 anos, é um salto na sua economia, vem crescendo a taxas bastante expressivas anualmente, assim como a Índia, cresce 5%, 6% ao ano. Ou seja, vai acabar deixando o Brasil para trás em termos econômicos. Não vai demorar muito. O Brasil tem um crescimento médio em torno de 1%, 2%, e isso não vai muito longe, né? Ou seja, vai acabar perdendo terreno em relação a outras economias, especialmente no Sudeste Asiático, quando tem a Indonésia, Filipinas também crescendo bastante, o próprio Vietnã, além, claro, da China e de outros países da região. Tailândia também, né? Eu acho que é uma questão, o problema nosso é que o cavalo passa e a gente não monta aí, fica esperando o próximo. Uma hora não vai passar mais nenhum. Porque eu acho que recursos minerais nós temos, nós somos um país de grandiosíssimo potencial de fornecimento de alimentos, produção industrial nossa já foi muito boa, caiu aí por conta de outros problemas, mas nós podemos ser um gigante, nós temos dinheiro. Eu acho que nós... É má gestão, eu acho que nós administramos mal e colocamos, desenhamos de forma ruim o nosso caminho, não em linha reta de crescimento, mas sempre numa linha sinuosa que tem prós e contras, inclusive nos revéses aí que são tidos diante das decisões jurídicas. O Brasil era para estar nesse time já há muito tempo, né? Eu me lembro que quando se falou dos tigres asiáticos, que são esses países que nós estamos falando aqui, pela primeira vez, foi durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, há muito tempo atrás, 20 anos, quando eles começaram a ter uma alavancagem positiva na sua economia, com PIB, programas sociais, etc. Eles foram, até a Índia foi, o México foi, e a gente ainda está aqui tateando, calejando, sendo que a gente tem o mesmo potencial que eles têm, se é que não tem, maior ainda, maior ainda. Você concorda comigo? Pior é o seguinte, está vendo? Nós estamos deixando de ser o país do futuro também, porque o futuro significa que a população brasileira está começando a envelhecer. Ou seja, está havendo o início de uma curva descendente em termos de população, em envelhecimento da população, menores nascimentos. Então, já não dá nem para falar em países do futuro. O futuro também está ficando complicado em termos de meta. Então, realmente, o Brasil, eu acho que já deixou de passar, já deixou passar o cavalo ensilhado, e talvez esse cavalo não volte. Tem até música que diz, o futuro não é mais como era antigamente. O pessoal precisa ouvir essa música aí para poder tomar uma linha reta e algumas decisões. o Brasil realmente está perdendo, e já foi há muito tempo, não é de hoje, não. Gatinha, 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 e não consegue ficar em pé, e depois também se fica em pé, não corre, cai de novo. Bom, é isso aí. Falamos, não resolvemos o problema nosso, mas falamos. Boa quinta-feira para você. Amanhã já é março, hein, Silmar? Exatamente, Tavinho. Uma boa tarde para você, e um bom início de março para todos nós. Para nós. Obrigado. Obrigado.